Munhoz Seca, no seu livro Cães e Caçadores, diz O caçador deve avaliar a todo momento as suas capacidades e, mediante estas, praticar os métodos de caça que preferir. Quando se caça sozinho, esta avaliação é fácil de ser feita, de modo a não chegar ao esgotamento. Seria absurdo, com fracas capacidades, perseguir as perdizes no inverno por estolho. Para os caçadores com poucas capacidades, inventou-se um método de caça de observação que, desde logo, pariu os caçadores, matadores verdadeiramente admiráveis. Há mais perdizes na frente. Ângel volta a tentar cortar-lhes o caminho. Atenção! Vamos lá! Vamos! E consegue. Fez um bom tiro. Vamos lá!